Céu Azor Céu Azor Lua cor de prata E o arco-íris Refletido na cascata E o arco-íris Refletido na cascata É a minha mãe Oxon Refletido na cascata E o céu azul Lua cor de prata Como eu queria Ver a minha mãe Oxon 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 Ora aí eu Ora aí eu Ouvi um canto Vindo da cachoeira Era a mamãe Oxon Chamando mamãe sereia Ouvi um canto Vindo da cachoeira Era a mamãe Oxon Chamando mamãe sereia É água doce Com água salgada Ó que beleza O encontro das águas Ó que beleza O encontro das águas Aiegue Oxon O doiá O canto das águas O canto das águas Recuou no mar Aiegue Oxon O doiá O canto das águas Recuou no mar Ouvir um canto Vindo da cachoeira Era a mamãe Oxon Chamando mamãe sereia Ouvir um canto Vindo da cachoeira Era a mamãe Oxon Chamando mamãe sereia É água doce Com água salgada Ó que beleza O encontro das águas Ó que beleza O encontro das águas Aiegue Oxon O doiá O canto das águas Recuou no ar Aiegue Oxon O doiá O canto das águas Recuou no ar Aiegue Oxon O doiá O canto das águas Recuou no ar Aiegue Oxon Aiegue Oxon Aiegue Oxon Tchau.